Vocês querem ver esse vídeo aqui? O nome do vídeo no canal da polícia é Possessão Então vamos ver Nossa, na frente da igreja? Mano, a mulher tava com um capeta no corpo e o que que eles pensaram? Vamos levar ela pra igreja Vamos deixar ela na frente da igreja, que aí Deus expulsa Chegou o resgate? É, ligou A gente puder dar atenção, por favor Tá bom Falou, boa noite Valeu Oficial, informação aí de populares O cidadão passou de veículo e informou que tem uma pessoa aqui na avenida Que estaria se debatendo na via E é na princípio um mau súbito A gente vai verificar a situação Rapazes, você já ficaram em contato com uma pessoa que meio que tava com... Com o capeta, com o tinhoso no corpo Mano, já me ocorreu, mano Já me ocorreu É uma situação tensa, velho Tensa, tensa, tensa Tem que segurar Ah E aí era uma mina, tá ligado? E a mina ficava falando Ah, não sei o que é você Não sei o que Ah, o capeta te adora Falando desse jeitão assim pra mim E aí eu e um moleque chamado Rafael Gente finíssima A gente tava ali, mano Caralho, mano Olha que fita, tá ligado? Olha que bagulho zoado Olha que bagulho não sei o que Tá ligado? E a mina tentando se tacar de um morro Mano, ela tava tentando se matar E aí nós segurando Tipo, mano Uma treta do caralho Um dia eu conto essa história aí Mas é que é o tipo de história Que todo mundo acharia que é mentira Sousa do Geras mandou 5 reais Imagina o DPS A polícia chegando lá Pra verificar a invasão Cacá, cacá, cacá Pois é, exatamente Que isso, Jack? Junta Junta, junta, junta Que que é isso? Não, aí não pode não, pô Ô, o cara com a cueca escrito Jack, mano Você não tá ouvindo só ela? Eu sei Fica quieto Olha pra mim Aqui Fala Atenção Então você precisa parar Vai buscar o Fala do caso Ninguém conhece ela? RK mandou 15 reais Salve nóia quinzizão Que sobrou do corre aí Pra fortalecer Cacá, 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 cacá Toma, junta, RK Deus abençoe, mano Valeu, irmão Mano, só quem já presenciou isso aqui, mano Sabe que o bagulho é tenso, velho Porque, mano, por algum motivo a pessoa parece ter uma força, mano Tipo assim, mano, uma mina, vai Uma mina que é magrinha Tipo, não tem força nenhuma Mano, quando ela baixa esses bagulhos E, ah, não, é mentira Mas, irmão, se fosse mentira A pessoa não ia ter a força que tem, mano A pessoa do nada tira uma força, mano Que fica forte pra caralho E quer te bater E agarra em você Tipo, mano, é um bagulho muito louco, mano Só quem já presenciou isso aqui sabe, mano O quão o bagulho é tenso, mano Mano, mas isso aí não é polícia, não Mano, tem que ligar pra um pai de santo Antony Curitiba mandou cinco reais Noia valeu a pena a perturbação Vou mandar mais uma sugestão nocaute UFC Nocaute UFC da copyright, mano Coisa do UFC Você tá atrapalhando, senhor Como que eu tô atrapalhando, cara? Tô tentando ajudar aqui, velho Isso nitidamente é droga É, pode ser droga Lógico que pode ser droga Mas o demônio mora na droga O demônio vem junto Entendeu? Eu não tô atrapalhando, não O senhor está atrapalhando, senhor Tá bom, tá bom Eu vou manter ela no chão, desculpa Beleza? Tá bom, desculpa Que isso? Calma, segura ela aí Que é o da IP roxo? Para Caramba, baixou o Chiles do Bronx na mulher Fala dela Mano, meteu logo a chave aqui, cara Mano Mano, um ataca o capeta no corpo Só que a outra ataca o Chiles do Bronx no corpo aqui, mano Vai meter a chave de braço aqui nela, velho Para Você não pediu UFC, amigão? Toma aí o seu UFC aí, ó Para Para Teria que aplicar o sedativo aqui, né? O seu amor tá vindo, velho Essa mãe tá aqui, ó Ela tá vindo igual a nada Calma Calma Souza Dogueras mandou 5 reais É sinistro Já vi gente tirar banco parafusado no chão num tapa É foda, mano O bagulho é tenso, mano Quem acredita, acredita E quem não acreditar Só vai acreditar o dia que vê E eu respeito isso, tá ligado? Eu respeito isso Um dia talvez você presencie, mano E você vê E você tire por suas conclusões Você não acredita Tranquilo Ah, tem gente que finge Sim Ah, mas pode ser um surto por droga Pode Mas uma hora Você pode topar e ver E você vê, cara Você vê se é verdade Se não é Tá ligado, mano? Mas tudo bem Olha isso, vai falar que é possessão Cara, eu não sou ninguém Eu não sou nenhuma autoridade espiritual Para falar se isso é possessão ou não Mas eu já presenciei Entendeu? Eu já presenciei Eu sei que Isso pode acontecer Agora, se é o caso aqui Eu não sei Eu não sei Eu já presenciei, cara Não é um bagulho que Ai, qual a sua opinião? Não, eu vi Eu tava lá Eu tava lá Eu tava lá Eu vi Tá ligado? Eu vi a pessoa tentando se matar E nós segurando E a mina com a força da porra E falando daquele jeito Ai, mano Não quero nem lembrar Não quero nem lembrar, mano Deus é mais Pelo amor de Deus Ai, manda um amém no chat aí Que energia pesada, cara Não gosto nem de lembrar desse dia, cara Meu Deus Senhor Jesus Ai, isso é louco, mano Na moral Não gosto nem de lembrar, cara É experiência, mano Você não quer acreditar, não acredita Mas eu passei pelo bagulho E eu acredito Tá ligado? Ele não vai te atrapalhar, tá bom? Tô falando que todos são Só tô falando que eu já passei por uma que Era a verdade Fica com ela Fica em paz 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 Tá Tá bom? Tá Então vai, sai logo Vamos lá, hein Então vai, fica em paz, sai logo Não atrapalha, vai, sai logo Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Vamos pra casa Vamos conversar em casa Cadê moça? Ah 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 Matheus do Brejo mandou 5 reais SLV Noia Essa aí cheirou farinha de pulpa estragada pra estar em Nárnia O que o Noia tá falando é real Pode acontecer mesmo Eu também acredito até porque sou da Umbanda Pois é Quem é da Umbanda presencia isso várias vezes e até de forma natural Porque é do ritual ali Quem, mano, quem já foi? Eu não vou por conta de não ser a minha religião Eu tenho até medo do que pode acontecer comigo na Umbanda Mas quem, qualquer um que já foi Numa roda espírita de Umbanda, qualquer coisa Não duvida disso, cara Você vê com seus olhos, tá ligado? Tamo junto, Ronan Valeu, irmão Oh, mãe Oh, mãe Oh, mãe Legal Sai Tá bom? Sai 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 Vai, tá ajudando Deixa ele Calma 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 Vai, tá, vai Sai Cê é louco, mano. Cê é louco, mano. Esse vídeo tá me dando uma coisa ruim, mano. Na moral, velho. Eu já passei por isso, velho. Cê é louco. Não vou nem te lembrar, velho. Caraca, mano. Tô ficando emocionado, velho. Porque eu tô lembrando e... Mano, é um bagulho muito ruim, mano. Na moral. Vai lá e vai com a sua família. Vai logo. Vai logo, de boa. Alô. Para de me dar. Qual o respeito? A... Seja medita. Seja medita. Boa. 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 Mas você acha que ela tá incorporada? Vai não. Não vai. Não vai. Não vai. Olha o... Você fez a amizade. Deu um abraço. Não tá bem, não. O bombeiro tá vindo pra levar pro hospital. Se não quiser, você pega. Não, eu vou levar, eu vou levar. Eu vou pôr você no carro e você vai ficar tranquilo. Vai viver. Sua vida é da hora. Pode soltar. Mano, esse cara tá... Tá fortalecendo, viu, mano. Esse cara tá fortalecendo. O que esse cara tá fazendo é o que eu tava fazendo. Eu e o Rafael. É que esse Rafael, a gente não é... A gente não é muito próximo, tá ligado? Eu e esse moleque, a gente era tretadaço. Por conta de umas conversas atravessadas. A gente tinha amigos em comum e aí a gente começou a se xingar através dessas amizades. Tá ligado? E a gente quase tretou eu e esse moleque. E nesse dia, por uma ironia do destino, tava eu e ele ajudando essa mina, véi. E tipo, o que esse cara tá fazendo, tava eu e ele fazendo pela mina ali. Segurando ela, tentando acalmar e tudo mais. E a mina... No lugar onde a gente tava... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Tem no meu Insta aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Se eu não tiver excluído daqui, tá aqui no meu Insta. Aqui, ó. Foi nesse lugar aqui, ó. Isso aqui é um porto de areia. É que nesse local onde a gente tá, não dá pra ter noção da altura que é isso. Mas isso aqui é alto pra caralho. Isso aqui é um barranco. Tá ligado? Isso aqui é um barranco. É lá onde eu nasci e cresci, no Novo Horizonte. Isso aqui é um puta de um barranco. Na altura, tipo disso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Na direitola aqui, ó. Tipo isso. Era aqui. E, mano, isso aqui é uma passagem entre dois bairros. Que, no caso, é o Sabiá e o Jardim dos Eucaliptos. Eu morava no Jardim dos Eucaliptos. Se você atravessasse por essa trilha, não essa daqui, uma trilha à esquerda aqui, você saía no Sabiá. Que tem um campo lá de futebol, lá onde a gente jogava e tudo mais. A gente tava nessa trilha. E a mina tava tentando se jogar lá embaixo. E, inclusive, nesse lugar lá embaixo, é onde... Mano, umas três pessoas já morreram. Por quê? Porque isso aqui era um lago que não existia. Quando tiraram a barragem aqui, essa água correu pra cá. E a galera ia lá tomar banho. Eu já fui lá tomar banho. Todo mundo fazia lá de, tipo, um piscinão. E aí, mó galera já morreu aí. Enfim. E aí, essa mina tava tentando se jogar lá embaixo, do morro aqui, ó, que nós tava. Nós tava segurando a mina. Ela se soltava numa força da porra e tentava se tacar lá embaixo. Aí eu e ele segurava, tá ligado? Tanto que depois ela foi levada pro hospital, essa mina. Fala tu. Souza Dojeras mandou cinco reais. Noia, lê meu comentário no YouTube. Vou por a grã explicando o PFV. Aí, enfim. Nem sei o que você tá falando. Aí, enfim. Mano, depois que ela já tava indo pro hospital, eu e ele ficou, mano, caralho, mano. Imagina se ela consegue se jogar lá embaixo, viado. Mano, imagina se ela consegue se jogar lá embaixo. Ela ia ter morrido, mano. Ela ia ter morrido. E não só isso, como eu e ele ia se sentir muito culpado, porque a gente que tava tentando segurar ela. E imagina você tentar explicar que, mano, a mina tava com um capeta no corpo e se jogou lá embaixo. E se alguém fala que eu e ele matou a mina e jogou ela lá embaixo? É que no caso tinha a Amanda. A Amandinha, ela era amiga nossa e ela tava junto. Ela podia ser testemunha. Falar, não, ele tá tentando ajudar ela e tudo mais. Mas, tá ligado? E se a mina se taca lá embaixo, mano? Hoje em dia ela tá suave. A mina continua... Tá bem, Zona. É da igreja hoje em dia, essa mina. Eu esqueci o nome dela. Acho que ela tá em Ná, velho. O nome dessa mina. Se eu não me engano, acho que ela tá em Ná. Que a gente chamava ela de Tata. Tata. Alguma coisa assim, mano. Mano, o bagulho é doido, velho. Trabalho pro resgate, trabalho pro SAMU. Não tem muito o que fazer. Só preservar a integridade de física dela, segurar a cabeça, deixar os familiares agirem que ela conhece melhor. Então, por bastante tempo, a irmã dela segurou pra não bater a cabeça, coisa do tipo. Agora o bombeiro chegou e ia fazer o procedimento deles. Mãe. Eu vou lá também. Mãe. Não, mãe. Trabalho do policial militar feito, apoio o cidadão. A irmã dela, por bastante tempo, ajudou. E a ambulância agora levando pra sociedade no hospital. Isso é louco, velho. Que bagulho tenso, mano. Que bagulho tenso. Ficou até uma NGM pisada, né, velho. E aí, velho.